Fala gente boa tudo bem? Conforme prometido no meu lindo vídeo sobre tendências de marketing digital começamos hoje a série sobre o nosso querido Telegram. Então o Telegram é uma ferramenta de mensagens digitais semelhante ao WhatsApp e nesse vídeo especificamente nós começaremos justamente com a diferença entre esses dois aplicativos o Telegram e o WhatsApp. Acontece que desde 2019 do começo de 2019 aqui na Like a gente tem utilizado o Telegram para negócios antes a gente utilizava só o WhatsApp para fazer alguns lançamentos de produtos para atender os clientes mas a gente começou a utilizar o Telegram e a gente achou algumas vantagens por isso que ao longo dessa série eu vou ensinar eu vou falar para vocês de algumas aplicabilidades do Telegram. Então vamos as principais diferenças. A primeira diferença gente é com relação a segurança. Como eu não sou especialista em segurança e eu também não sou especialista em entender criptografia, qual a diferença entre uma mensagem e outra porque não é o objetivo a gente manter o sigilo das nossas mensagens. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um artigo que eu estudei que eu achei bem completo que tem inclusive um consultor de programação falando da diferença estrutural dos aplicativos. Parece que o WhatsApp ele guarda as mensagens criptografadas no próprio telefone enquanto o Telegram grava na nuvem do próprio aplicativo. E aí nesse artigo que eu vou deixar esse consultor ele fala inclusive como se proteger, como usar as autenticações de dois fatores nos dois aplicativos. Então vale muito a pena ler para você entender se você tiver interesse nisso, de quais as diferenças de segurança entre você manter um diálogo no WhatsApp e um diálogo no Telegram. Então vamos ao segundo quesito. Vamos falar dos arquivos. O que a gente pode mandar por WhatsApp e o que a gente pode mandar pelo Telegram. Tanto o WhatsApp quanto o no Telegram eles permitem o envio de fotos, de arquivos, de links. Porém no Telegram a gente pode mandar arquivos muito maiores e esses arquivos eles não somem como somem do WhatsApp, né? A gente sabe que utilizando ali no WhatsApp depois de um tempo a gente vai lá e não encontra mais, por exemplo, um arquivo em PDF. Todo mundo já tentou mandar um arquivo pelo WhatsApp, um vídeo que não foi, né? Pois é, porque o WhatsApp ele permite enviar arquivos de até 100 GB. Enquanto pelo Telegram você tendo um bom acesso à internet, porque precisa fazer o upload, né? Desse arquivo, então a internet também tem que ter uma boa qualidade, você pode mandar até 1,5 GB. A diferença é muito grande e o Telegram sempre deixa armazenado esse arquivo nas nuvens, ou seja, lá dentro do servidor dele. Então ele nunca vai desaparecer. Por isso que a gente tem achado aqui uma grande vantagem utilizar o Telegram principalmente para contato com os clientes e para reunir as pessoas em grupo. E esse justamente é o próximo quesito. Grupos. Grupos no Telegram permitem um número de usuários muito maior que o grupo no WhatsApp. Enquanto no WhatsApp a gente pode reunir ali 250 e poucas pessoas, no Telegram a gente pode reunir até 200 mil pessoas. Isso mesmo, 200 mil pessoas. E isso facilita muito a minha vida, porque, por exemplo, eu tenho um grupo no Telegram do meu curso Criador de Conteúdo que eu estou lá com todos os meus alunos. Na verdade são dois grupos já, um com quase 1.500 pessoas, outro com 500 e poucas pessoas. Isso seria impossível promover esse tipo de interação se a gente não tivesse no Telegram. Então essa eu acho uma grande vantagem, o número de pessoas que é possível colocar num grupo. E a terceira diferença que é a possibilidade da gente criar um canal no Telegram. No WhatsApp a gente não pode criar um canal no Telegram. A gente pode criar um canal e um canal é ilimitado o número de pessoas que podem participar desse canal. E a gente tem utilizado esse canal como forma de relacionamento com pessoas que estão interessadas em determinados tipos de conteúdo. Mas eu vou fazer um vídeo explicando como é que a gente usa o canal e como é que a gente cria esse canal no Telegram. O importante é você saber, o canal no Telegram não permite que as pessoas troquem mensagens. Ele permite apenas que uma pessoa, ou seja, o dono do canal envia mensagens. Mas não é só o dono do canal, você pode numerar quais as pessoas que vão falar em nome do canal. Então, por exemplo, durante a semana do Social Media a gente criou um canal de comunicação com as pessoas que queriam, que estavam interessadas nesse conteúdo para Social Media. Nesse canal eu enviava vídeos e a minha equipe enviava conteúdos também. Vídeos, links, arquivos. E aí o que acontece? A pessoa recebe uma mensagem assim, semana do Social Media. Ela não pode responder. Nenhum dos usuários pode responder. Ninguém se fala. Mas ela pode receber o conteúdo desse emissor. Então, é muito legal. Inclusive, dentro de um canal do Telegram a gente pode abrir um bate-papo temporário. Por exemplo, lá nesse grupo da semana do Social Media eu poderia, não fiz isso, mas poderia ter feito aberto um bate-papo. Esse bate-papo, ele é como se fosse um grupo dentro do canal. E aí, quem quer participar do bate-papo, clica no link e vai para o bate-papo para trocar ideias com as pessoas. E a gente pode abrir e fechar o bate-papo. Essa também eu acho uma vantagem incrível. Com relação à privacidade, acho interessante que no Telegram, quando a gente participa de grupos, a gente pode configurar o nosso usuário para que ninguém mais possa ver o nosso número. E isso eu acho muito legal. Porque quando a gente está em grupos de WhatsApp, quando a gente entrou em grupos de WhatsApp, isso não é possível. Todo mundo acaba vendo o nosso número e podendo falar com a gente no privado. No Telegram tem essas duas funções. A gente pode bloquear as pessoas para falar com a gente no privado e a gente pode bloquear que as pessoas vejam o nosso número. Eu acho essa função muito rica, tá? Com relação à chamada de vídeo, aí a gente já tem uma perda, né? O Telegram não é tão legal quanto o WhatsApp. Por quê? Porque no WhatsApp a gente pode ligar para uma pessoa de vídeo e ver a pessoa. E o Telegram não tem essa função. Só chamada de áudio mesmo. Então, ele é mais um aplicativo de mensagem do que um aplicativo de chamada de vídeo, tá? E no WhatsApp a gente pode fazer isso. Com relação à utilização dos aplicativos no computador, dá para usar do mesmo jeito tanto o WhatsApp quanto o Telegram no computador. Então, isso deu um empate. Agora, gente, dentro dos grupos, é muito melhor utilizar o Telegram. Isso eu não tenho a menor dúvida. E eu, como gerenciadora desses dois grupos aí, que tem quase duas mil pessoas, eu digo para vocês, é muito mais fácil gerenciar com as ferramentas do Telegram do que com as ferramentas do WhatsApp. Por exemplo, num grupo do Telegram, você pode apagar a mensagem de qualquer pessoa se você for o dono do grupo. Não é sensacional? Outra coisa que eu acho sensacional, se a gente vai lá e exclui uma pessoa, o Telegram não comunica para o grupo todo como o WhatsApp faz. Então, isso eu acho indelicado, viu, o WhatsApp? Comunicar que a gente excluiu uma pessoa. Quero excluir e não quero deixar ninguém confuso ou ninguém chateado com isso. E outra coisa legal é que o Telegram também não comunica quando a gente sai do grupo. Então, a gente pode sair a francesa. Olha que maravilha! Sim, porque aquele negócio rejento aí que saiu do grupo é um saco, né? A gente fica com vergonha de sair de um grupo que a gente foi adicionado sem a gente pedir. Então, no Telegram, isso pode ser feito sem que a gente seja anunciado. Não é legal? É muito legal. Agora, uma coisa que eu acho sensacional no Telegram é a gente poder editar as mensagens. O WhatsApp, eu não sei porquê que você não fez isso ainda. Ou melhor, acho que quem lê lá o artigo que eu botei aqui na descrição desse vídeo vai entender porquê que no WhatsApp não dá para editar uma mensagem, mas no Telegram dá. Então, suponhamos que você escreveu uma coisa errada, você pode ir lá pagar e escrever certo. Coloquei um horário errado, posso corrigir. Coloquei um link errado, posso corrigir. Não é uma maravilha? Eu acho isso uma maravilha, porque eu sou a rainha de errar, né? Também quando a gente exclui uma mensagem do Telegram, não fica aquele negócio. O Regento Igo excluiu essa mensagem, apagou essa mensagem, não excluiu, apagou essa mensagem. Não, simplesmente ela, pum, some. Isso é muito elegante, né? Obrigada, Telegram, por esses recursos fenomenais. E no próximo vídeo, eu vôzinha vou falar sobre o uso do Telegram para negócios, ou seja, como que a gente tem usado o Telegram como ferramenta de comunicação com a audiência e como ferramenta de comunicação com o cliente. Valeu? Então, te espero no próximo vídeo da série Telegram para negócios.